A RTC e a empresa portuguesa Pantália assinaram esta quinta-feira um contrato de mais de 100 mil contos para atualizar o sistema de produção e difusão com o novo investimento. A Rádio e a Televisão de Cabo Verde vai produzir e emitir conteúdos em HD no primeiro trimestre de 2023. Para o secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, trata-se de um salto tecnológico indispensável. O contrato entre a Rádio e a Televisão Cabo Verdeana e a empresa portuguesa Pantália vai permitir atualizar e substituir o sistema de processamento de imagem. As duas partes assinaram um contrato referente à aquisição de equipamentos tecnológicos e acessórios e também serviços diversos para a renovação do sistema automatizado de produção e emissão de conteúdos e a doação das estruturas técnicas da RTC para passar basicamente a transmitir em HD. Este processo foi definido, foi gerido do princípio ao fim pelo Conselho de Administração da RTC. E isto vai ao encontro daquilo que é um dos princípios fundamentais dos estatutos da RTC, que é a sua independência face ao poder político. Fica aqui este registro positivo do governo na confiança no Conselho de Administração da RTC e em todos os trabalhadores desta casa. Esta atualização do sistema já se tornava necessária porque poderia ir abaixo a qualquer momento, relembrou o governante. Segundo a direcção da Televisão de Cabo Verde, estes investimentos implicam também que no futuro se façam novos investimentos para a adaptação do Estúdio 2 a nível da iluminação e também das câmaras que ali operam. Participaram três empresas a saber, a Pantália Limitada com a sua sede em Lisboa, a Medialiança com a sua sede também em Lisboa, a Amigal Consultam, uma empresa caboverdiana. A empresa Medialiança com a sua sede em Lisboa veio a desistir do concurso e da avaliação do concurso final de todo o processo. O júri nos apontou a empresa Pantália como avançadora deste concurso, como oferta financeira de 999 mil e 33 euros. A empresa que ganhou o concurso lançado pela RTC há um ano para a atualização do sistema e o fornecimento de equipamentos e serviços adjacentes, vai ter um trabalho de fases diversas. A primeira já está dada, é o contrato. A seguir vai fazer uma vistoria às instalações da empresa para saber o que é necessário adaptar e o que é necessário adquirir. Modernizar a vossa televisão, migrando para alta definição, com uma série de sistemas e de softwares e hardware de última geração. A nova plataforma resulta de um empréstimo obrigacionista feito pela RTC junto da Bolsa de Valores e que contou com o aval do Estado de Cabo Verde no valor de 110 milhões de escudos.